Sete horas em ponto, ainda na cidade, um caso inusitado foi registrado, viu? Um carro de passeio atravessou o muro de uma casa e quase entrou dentro da cozinha. Sávio Scarabelli traz outros detalhes dessa história que aconteceu no bairro Jardim Pérola. Sávio, boa noite. É, Saulo, boa noite pra você, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no Emílio de Recó. Imagina só o susto das pessoas ali da rua Itabira, no bairro Jardim Pérola, quando esse acidente aconteceu, né? Um carro batendo no muro de uma residência e ficando preso pela metade. É uma cena bastante inusitada, como a gente vai ver aí nas imagens, né? Esse acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira, na rua Itabira, no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. As informações da polícia são de que o veículo estava estacionado no alto da rua quando começou a descer sozinho, sem motorista no seu interior, desceu o morro e acabou atingindo o muro de uma residência. Com o impacto da batida, o carro ficou preso pela metade do muro. Parte do veículo ficou exposta na rua e a outra parte, a parte da frente, ficou pendurada na cozinha de uma residência. Segundo a polícia, a suspeita é de que o veículo estava desengrenado e o freio de mão teria falhado. Esse carro danificou o teto da casa, também o forro, uma parede, janela da casa e vários móveis que estavam ali na cozinha dessa residência. Testemunhas contaram que o dono do veículo, o motorista desse veículo, não seria de Governador Valadares, mas ele teria se apresentado ao local, pedido para que a polícia não fosse acionada, dizendo que ele retiraria esse veículo no dia seguinte do local. O carro foi removido para um pátio credenciado ao DETRAN e não há registros de feridos nesse acidente, felizmente, né, Saulo? Boa noite para você. Boa noite, Sávio. Obrigado pela sua participação. Até amanhã. 7 e 2.